Música Outubro Rosa é uma campanha que acontece todos os anos e que lembra a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, que se for detectado bem cedo, pode ter 100% de chances de cura. Este câncer é a principal causa de morte de mulheres no Brasil, exceto na região norte. O câncer de mama provocou 50 mortes por dia em 2021, segundo dados do Inca, o Instituto Nacional do Câncer. Muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. A epidemia de covid-19 nos últimos dois anos provocou atraso nos diagnósticos. O número de mamografias realizadas caiu cerca de 40% e mais de 1 milhão e 600 mil exames deixaram de ser realizados. O mastologista Fábio Augusto Arruda de Oliveira falou sobre o impacto da epidemia nos diagnósticos do câncer de mama no Brasil. E a gente vê, Thais, no consultório, realmente chegar um pouco mais de casos com tumores um pouco maiores, os casos um pouco mais avançados do que chegava pré-pandemia. Eu acho que é um pouco de reflexo desses anos aí que, aqui no Brasil, por exemplo, acho que no mundo todo, alguns serviços fecharam, literalmente. Não tinha nem como a mulher realizar a mamografia. O doutor Fábio explicou para a gente que entre 10% e 15% dos cânceres são genéticos, o que requer um monitoramento mais precoce. Mas, na maior parte dos casos, o tumor aparece sem causas específicas. O que influencia mesmo é o modo de vida, comer muita gordura, ter uma vida sedentar e com bastante estresse. Tudo isso pode influenciar a nossa genética, como explicou o doutor Fábio. A alimentação rica em gordura, pobre em fibra, e aí entra um pouco o risco da obesidade, de sobrepeso, que é um fator de risco, consumo de álcool mais elevado, doses diárias elevadas. Isso aí tudo aumenta o risco. São os fatores epigenéticos que a gente chama. São fatores que podem influenciar na sua genética. Porque a célula tumoral, o que é? É uma célula, a célula da mama ali, que teve algum estímulo ruim que fez uma mutação na genética dela. E essa célula perde a capacidade dela de velocidade de crescimento e morte. Então, ela se prolifera muito rápido, formando um tumor. A forma como isso vai acontecer, se é que vai acontecer, constitui um dos grandes mistérios da medicina. E a genética individual ainda é um vasto campo a ser estudado. Por isso é importante apostar na prevenção. Só que quando você diagnostica um tumor com um tamanho bem pequeno, isso pode ser milimétrico, isso aí chega a 100% de cura. Ao passo que se você diagnostica ele mais avançado, em tamanho, ou mesmo com linfonodos, ou metástases, eventualmente a gente diagnostica já ter metástases, essa chance de cura vai diminuindo. Então é importante os exames preventivos na intenção de fazer um diagnóstico precoce que possibilita chegar muito próximo de 100% de cura. Existem vários tipos de cânceres de mama com características diferentes que serão mostradas na biópsia. Um pedacinho de tecido que será analisado no laboratório e trará todas as respostas que o médico precisa para determinar o tratamento. Ele analisa algumas coisas que são receptores hormonais de estrógeno e progesterona, uma proteína chamada HER2, que ela pode estar presente ou ausente, o índice de proliferação, ou seja, quão rápido esse tumor prolifera, que a gente vê por uma coisa chamada KI-67. Então tudo isso aí norteia para a gente o tratamento. E mostra para a gente uma tendência de agressividade, se é maior ou menor. O tratamento então será definido em função das informações da biópsia. Hoje o câncer do seio não é mais uma sentença de morte e pode ser detectado cada vez mais cedo. Hoje em dia os hospitais principais aqui do Brasil tem um setor de radiologia especializado em mama. Tem médicos lá que fazem dia e noite só mamografia, tração de mama, ressonância de mama. Então isso acaba tendo um diagnóstico que aquele tumor que não se via e que ia se ver cinco anos depois, a gente está pegando ele antes. O que é bom, ruim que diagnostica, mas bom porque diagnostica mais precocemente e melhora as chances de cura. Especificamente o exame é um pouco diverso ao redor do mundo, né? Algumas sociedades preconizam aí realmente começar com 50, algumas 40. Eu pessoalmente aqui no Brasil a tendência, né, de a gente começar com 40 mesmo a mamografia anualmente, então uma vez por ano, em casos com risco habitual. Se a gente pensar em mulheres com risco maior, por questão de câncer na família, essas outras questões, e aí a gente pode mudar um pouquinho, antecipar um pouquinho esse início. Mas de forma habitual, 40 anos. Gostou desse vídeo? Então acesse, compartilhe, dê sua opinião. Se quiser saber mais sobre o câncer do seio e ouvir a entrevista do doutor Fábio Arruda de Oliveira, é só acessar o site www.rfibrasil.com. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana.